André aqui e desta vez para mais um vídeo de Black Clover. Só que antes de começar já deixa o seu gostei, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Nos ajude a bater com a primeira meta de 50 mil inscritos. E bora para o vídeo! Uhuuu! Spoilers do capítulo 327 de Black Clover. Antimagia. O capítulo começa com Asta e Lieb versus Lucifero. Lucifero dá um soco com uma outra mão neles que seguram o soco. Asta e Lieb falam que agora eles realmente se tornaram um. Aspas. É uma sensação estranha. Duas pessoas se sobrepondo. É como se realmente tivéssemos nos tornado um. Fecha aspas. Lucifero fala que eles estão apagando a magia de tudo o que eles tocam. Eles cortam os dois braços extras do Lucifero, libertando Nat e Yami, que ainda estão perfurados, e os braços continuam lá. O combate se transforma em pura trocação de soco. Nat se pergunta se esse é o verdadeiro modo União. União só tem mais 5 segundos. E aqui um parêntese. Sim, na imagem de 5 minutos. Mas foi traduzido errado. E a pessoa que vazou corrigiu logo após. Um mangá tem 9 páginas. O mangá de Black Clover estará em uma pausa na próxima. Turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Pra me dar aquela moral monstro pra continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e mais uma vez, comenta. Tamo junto e até a próxima!